Temos um ovo na tela, mas esse vídeo não é sobre os ovos. Rapaziada, tem uma coisa muito importante que vem junto com o ingresso da Pokémon Go Fest e eu tava quase me esquecendo. Rapaziada, agora nós iremos atrás, finalmente, das nossas primeiras fusões de Necrozma, Sogalel ou Lunala. Mano, que coisa linda. Vambora, guys. Tá na hora, vamos convidatar aqui a nossa primeira etapa da missão. A gente ganha essa missão quando chega aqui no evento, quando ele começa. Pegamos já um ibezinho do sol. Eu não sei também, rapaziada, porque pelo que eu sei, tem... É, eu sei pouca coisa, vocês entenderam, né? Mas tá bom, ó. Basicamente, rapaziada, tem uma missão que eu acho que é pra gente fazer a fusão e tem uma missão que é pra gente pegar... Como é que é o nome do guerreiro? O Machedo. Eu acho que a gente vai conseguir pegar ele. Ué, aqui, ó. Nova missão, ó. Ah, pode ser esse. Ah, não, é porque a gente foi pra próxima etapa. Ok, ok, ok. Tá, temos que girar cinco Poké Paradas nos ginásios no Habitat Fantasmagórico, que é lá pro outro lado, meu Deus. Vamos tirar uma foto do meu Pokémon companheiro no Habitat do Bosque, girar cinco Poké Paradas no Habitat do Céu Reluzente e tirar uma foto do seu Pokémon no Habitat do Céu Reluzente. Então são aqui os dois, né? Eu acho que eu tô no Céu Reluzente agora, guys. Então peraí, deixa eu testar. Opa, aí, ó. Saiu o bichão aqui, guys. Deixa eu pegar aqui o coisinho. Eita, pega. Pegar o presente que ele me deu, né? E tirar uma foto. Fotinha, será que contou? Ah, aqui, ó. Prontinho, eu acho que contou, guys. Vamos ver. Foto no Habitat do Céu Reluzente. Agora a gente tem que girar Poké Paradas e ginásios aqui, né? Isso aí é fácil, né, guys? O que mais tem aqui é Poké Paradas e ginásios. Mano, o que eu fiquei mais bizarro, e pra quem acompanhou o primeiro episódio dessa saga, é como que esse lugar não tinha nada, tinha zero Pokéstop, estava vazio, não spawnava uma única, uma viva de Pokémon, e de repente, bum, o lugar tá lotado. Daí, antes, faz isso na minha casa, pelo amor de Deus, faz isso na minha casa. Dá um estalar de dedos e bota uns 30 Pokéstop de uma vez lá. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Tá bom, tá bom, guys. Vamos lá, vamos lá. Vamos seguir agora pro bosco fantasmagórico lá, porque assim a gente vai conseguir completar essa segunda etapa. Eu espero que essa missão não seja muito difícil, essas etapas, né? Espero que a gente consiga ir rapidinho. Tá, rapaziadinha, vamos lançar o nosso Raikosa aqui no chão. Faz só boa, hein, meu guerreiro? Parece legal, dog? Cadê ele? Esse é o canalha. Vai, rapaziada. Ah, aqui, pronto. Vai, 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 vai. Show. Tiramos uma foto. Estamos agora no habitat de plantas magórias. Ih, apareceu um Rotom? Acho que apareceu um Rotom, hein? Ah, apareceu. E eu acho que ele pode ser Shiny. Ei, cadê você, meu guerreiro? Shiny? É, nada, mas tá bom. Rotom forninho, guys. O forninho caiu. Perfeito, Giovanna, vambora. Capturamos. Perfeito. E agora a gente pode completar a missão. Vamos entrar aqui rapidinho. Coleta aqui. Eu não sei o que tem aqui. Vamos lá falar, bebê. Eu vou dar um Fast Cat aqui, porque ela não é muito importante, não, guys. Temos aqui uns candies de Flá-Bebê. Punch é... É, pansear é legal. Se ele viesse Shiny, seria insano. Até porque, lá na minha casa, o que spawn é o azul. Então esse aqui é bem raro pra mim. Já vou dar um Fast Cat aqui nele. E pegar os candies. E o último Pokémon ser capturado. Vamos ver o que temos. Ah, legal. Tá, Pokémonzinho regional a gente já pegou na natureza, mas tá bom também. Quanto mais, melhor que a gente pode trocar com o pessoal lá do Brasil. Eita, esqueci que eu não moro no Brasil. Vou jogar uma Golden Raspberry pra poder acelerar nosso processo. Acho que foi, né? Beleza. Vamos pra próxima missão. Tá, temos ali dentro do Ginásio Azul. Girar 5 Poképaradas no Ginásio e Habitat Pedreira Brutamontes. Eita, pega. Isso aqui vai ficar... Oh, eu acho que a gente deu muita sorte, guys. Porque acabou de virar o evento, acabou de virar a hora, e eu acho que agora os habitats mudam. E aí eu não sei onde é que é essa pedreira, não. Mas a gente vai procurar. E pérola na piscina. Eu tenho que pegar uma imagem de um mapa que eu salvei pra gente poder ver. Eu vou achar esses lugares, rapaziada. A gente vai completar essas missões. Vamos embora. Rapaziada, chegamos no habitat da piscina e dá uma olhada nos Pokestops, ó. Eles têm uns guarda-solzinhos maneiros, né? Mas tá bom, vamos lá. Vamos colocar aqui o nosso Raikwaza pra jogo. E vamos tirar uma fotinha dele aqui no habitat da piscina. Sai aqui nosso gigante. Toma gap. Oh, e temos mais um Rotom, hein? Eu, de fato, não sei se esse Rotom pode vir Shiny. Mas a gente tá sempre tentando. Não veio Shiny. Tá bom, mas vamos capturar o guerreiro. Ele pode ser bom PVP. Eu sei que eu acho que o tipo grama e acho que o tipo de gelo ou de água são bons. Deixa eu ver o que tá faltando aqui, ó. Girar Pokestops e ginásios. Vamos lá, guys. Vou girar o ginásio mesmo. Só falta mais um. E eu vou na direção agora do último habitat, que a gente vai completar essa etapazinha aqui. Que coisa linda. Já volto, guys. Rapaziada. Ixi, deixou o Raikosa pra trás. Deixa eu tirar a foto dele aqui, que acho que já conta, né? Vambora. Rapaziada, estamos no habitat dos Brutamontes Canalhas. E tá na hora da gente fazer uma graça. Completamos mais uma etapa de uma missão. Temos mais um Rotom para capturar. Pegar aqui o Kent. Pegar aqui o Kent. Temos captura. Hitmore. É um bom Pokémon, né? Um bom Shiny. Vamos de face cat que o pai tá com pressa. O meu celular tá quente no nível de queimar a minha mão. Tive que mexer aqui um pouquinho que tava complicado. Olha, que legal. Essa daqui é do Havaí, eu acho esse bicho, rapaziada. Legal. Capturadinho. E incubadora rápida. Legal. Mano, tem suor caindo nos meus olhos. Ai, que coisa desconfortável. Tá difícil. Uh, beleza. Esse aqui a gente já pegou Shiny, então toma de boa. Ih, toma o spoiler do vídeo. Deixa aí pra você assistir os outros, guys. Tá, peraí. E temos aí a nossa próxima etapa. Vamos ver. Chocar um ovo. Easy pra nós. Pegar 15 Pokémon e fazer três ótimas jogadas. Isso aqui é batata, guys. Eu volto rapidinho. Rapaziada. Toma game do papai. Ai, meu Deus do céu. Olha a animaçãozinha. Beldonzinho Shiny, rapaziada. Obrigado por quem deixou esse lure aqui. E spawnou um Beldonzinho Shiny pra mim. Obrigado, meu guerreiro sagrado. Iluminado ou iluminada, né? Coisa boa, guys. Shinyzinho. Tava fazendo a missãozinha de boa aqui de capturar 15 Pokémons. No nada. Shinyzinho no espeto do pai. E vocês tão ligado como é que é, né? Eu não deixo passar. Vou capturar mais algumas coisas aqui. Tamo quase completando a missão. E já volto pra coletar a recompensa com você, meu guerreiro. Temos 4 ovinhos de 2KM, rapaziada. O suficiente pra gente completar a missão. Esse aqui não é o vídeo de ovinhos. Mas como a nossa missão pede pra chocarmos, então faremos isso agora mesmo. Vambora, rapaziada. Estão empolgados? Smolchon. Beleza. Beleza. Temos mais um. O Obat. Esse aqui a gente já tem Shiny. Tamo tranquilo dele. Terceiro. O Obat de novo. Ai, é brincadeira, né? Mas o quarto. A gente só precisava de um. Pegamos quatro. Tá ótimo, rapaziada. O importante aqui é a missão. Eu acho que a gente ainda precisa capturar mais um ou dois Pokémons. Deixa eu ver. Falta dois. Falta dois. Pera aí que eu faço isso aqui num instante, guys. Isso aqui é easy pra nós. Já capturamos mais de 50 mil. Ai, calma, canalha. Calma, canalha. Se concentra. Pera aí. Eu tô preocupado, rapaziada, se essa missão aqui é de fato a missão do Marshadow. Eu espero que seja. Ou eu tenho que pegar Pokémons diferentes e eu não vi? Ou só pegar Pokémons mesmo? Eita, eu acho que é um Pokémons diferente, guys. Ah, já sei. Eu acho que eu tenho um Pokémonzinho aqui, ó. Opa, coisa linda. Vamos, guys. Joguei aqui. Vem de Duranzinho God. O que mais temos aqui? Eu não tenho certeza, hein. Será que tem mais algum aqui que pode dar um, guys? Uh, trapiche. Diferente. Perfeito, guys. Perfeito, perfeito. Vambora. Ah, aqui fizemos just a tribo dos canalhas. Toma, Gap. Perfeito. Tá. Tá na hora. Tá na hora, guys. Mais uma etapa concluída. Pega aqui. Pega aqui. Temos Stardust. Temos Pokébolas. E temos um encontro com o Pokémon misterioso. Ele é? Ah! Ah! Meu Deus do céu. Cadê ele? Olha lá atrás. Ai, meu Deus do céu. Finalmente. Conseguimos, minha família. Calma, calma. Que ele vai aparecer ali agora na sombra do coqueiro, ó. Ai, meu Deus do céu. Ele é hype demais. Ele é hype demais, guys. Tá, tá. O mistério aqui tá no quê? O Ivy. Rapaziada. Minha oportunidade. Do Martins. Caraca, ele brilhou ali. Eu passei mal. Calma aí, calma aí, calma aí, guys. Meu coração tá acelerado. Eu não sei se é de fome ou eu só tô desesperado mesmo. Tá, joguei. Calma, calma, calma. Ai, não. Calma, calma, Machado. Tá. Mas espera tu, mama, guys. Eu tô ficando nervoso. Tô ficando nervoso. Não. Calma, calma. Calma, guys. Calma, guys. Pode ser agora. Pode ser o nosso Machado 100% agora. Caturado. Pegamos, 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 guys. É ele, é ele. Machadozinho registrado. Vai. Vou passar a mão. Eu vou passar a mão. Obrigado, meu Deus. Conseguimos, guys. Tá, tá. Calma, calma, calma. 3, 2, 1. Tá legal. 3 estrelas. Obrigado, meu Deus. Vamos pra cima, guys. Eu já vou colocar aqui agora. Temos, temos, temos mil Harry Candies para ele. Toma a gap. Vamos colocar ele no level máximo. Que coisa linda, guys. Obrigado, meu Deus. Conseguimos. Rapaziada, tá aí. Machado. Missão dada. É missão cumprida. Que coisa linda. Um dos maiores objetivos desse evento. Eu acho que a missão nem acabou, né? Eu acho que tem mais coisa pra fazer, rapaziada. Mas, mano, esse vídeo aqui era ele. Era só ele. Eu precisava aliviar minha bolsa de itens. Obrigado, meu Deus do céu. Obrigado, rapaziada. Obrigado você que acompanhou até aqui. Agora me despeço. Eu vou indo nessa. Valeu, falou e tchau.